Fala galera, tudo bem? Esse aqui é o primeiro vídeo do Entendendo a Bíblia em 30 Dias, que é só pra vocês aqui do Telegram, tá bom? E o intuito desses 30 dias não é que a gente venha a ter revelação de textos bíblicos, não é que a gente venha a fazer um devocional ou estudar a Bíblia dessa forma. É pra gente entender a estrutura da Bíblia, quando a gente entende melhor a estrutura da Bíblia, como que ela foi escrita, como que ela foi montada e conectada, a gente consegue, então, acessar melhor as coisas que Deus quer falar com a gente através da Bíblia. Os 10 grandes assuntos da Bíblia são o seguinte, a Bíblia, Deus, Jesus, Espírito Santo, anjos, homem, pecado, salvação, igreja e as coisas futuras. De novo, eu vou falar, a gente não vai interpretar a Bíblia, nem vamos entender a Bíblia por completo, isso é o início só, só o início pra que você tenha um panorama geral da Bíblia e consiga entendê-la e estudá-la melhor depois. Então, esse aqui é o seu start, tá bom? Vamos começar, então, nesse nosso dia 1, a estrutura da Bíblia. Você precisa entender como que a Bíblia foi colocada pra que você consiga achar melhor as coisas lá dentro. Quando você entende a estrutura dela, você consegue achar melhor o que você precisa dentro dela, tá? Então, nós vamos aprender os pontos de referência da Bíblia pra ficarmos completamente, pra gente não ficar mais completamente perdido, tá? Esse é só um empurrãozinho pra você conseguir entender melhor o nosso manual de vida e a história de amor de Deus por nós. Então, a chave tá em você entender a estrutura da Bíblia. Ela se divide em duas grandes partes que você sabe, Antigo Testamento e Novo Testamento. São as duas únicas partes que é dividida. E deixa eu te falar uma coisa, você e eu hoje vivemos no Novo Testamento, não existe um terceiro, tá bom? É o Antigo e o Novo, só. Antigo Testamento começa, então, com a criação, conta a história do povo judeu até os tempos de Jesus. São 39 livros escritos, tem duas crianças perto de mim, 39 livros escritos por 28 diferentes autores no período de mais de 2 mil anos. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente tem a Era do Silêncio, que pode ser chamado intertestamentário, interbíblico, tempo de silêncio, os anos silenciosos, o período negro. Por quase 400 anos, Deus não chamou nenhum profeta pra dizer, assim diz o Senhor. E em todo esse tempo, então, nenhum escritor inspirado pelo Espírito Santo apareceu. E isso vai de Malaquias até João Batista vindo, nascendo e começando a declarar no deserto as coisas. Aí a gente tem, então, o Novo Testamento, que aborda o nascimento de Jesus, a sua vida. Eu tô olhando aqui pro lado que tá tudo anotadinho, tá bom? Pra ser bem direto esse vídeo. É o nascimento de Jesus, a sua vida, seu ministério, a continuação do seu ministério por seus discípulos. É a história de Jesus, da sua igreja, eu e você, e o crescimento dessa igreja a partir da liderança dos apóstolos, depois da sua morte, ressurreição e ascensão. São 27 livros escritos por 9 diferentes autores num período de menos de 100 anos. Isso é importante a gente entender. O Novo Testamento, eles são as pessoas que ou viveram com Jesus, ou então andaram com pessoas que viveram com Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, tá? Então, por isso que é nesse período mais curto. Por mais que hoje a gente tenha várias pessoas inspiradas pelo Espírito Santo e que escrevam livros incríveis, a Bíblia, então, é só por essas pessoas que ou caminharam ou caminharam com quem caminhou com ele, tá bom? Então, são 66 livros no total. São coisas básicas que nós precisamos saber. 39 no Antigo, 27 no Novo. Três tipos de livro no Antigo Testamento. Os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Os livros históricos são os 17 primeiros livros de Gênesis a Esther. É a história da nação hebraica, a nação de Israel. Depois, temos 11 como... Desses daí, desculpa. A gente tem 11 como os principais e 6 como os secundários, que repetem ou aprofundam a história de Israel. Os livros poéticos, então, são os próximos 5 livros de Jó a Cantares. Então, os 17 primeiros livros são os históricos, de Gênesis a Esther. Depois, nós temos os livros poéticos de Jó a Cantares, escritos no tempo da construção dos primeiros 17 livros. Por isso que se você pegar o Velho Testamento e tentar ler ele de Gênesis a Malaquias, ele não é que não vai fazer sentido, mas talvez não vai fazer muito sentido, porque ele não é uma ordem cronológica, uma história corrida de Gênesis a Malaquias, tá bom? Existem livros que foram escritos no meio da história, que são esses livros poéticos ou proféticos, e eles se encaixam na história, se encaixam nesses livros históricos. Então, os livros poéticos são os 5 próximos livros, depois dos 17 primeiros, de Jó a Cantares. E aí, depois, tem os livros proféticos, que são os últimos 17 livros de Isaías a Malaquias. É a profecia de Israel. Existem os profetas maiores e os profetas menores, tá? Eles são escritos também no tempo de construção dos primeiros 17 livros. Isso é tudo bem simplificado, tá bom, gente? Mas existe um pouquinho de poesia nos livros históricos, existe um pouquinho de história nos livros poéticos, etc. Então, mas pra você entender, você não vai conseguir ter a noção do panorama bíblico se você começar em Gênesis e for até Malaquias. Você precisa ler de uma forma um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais estruturada, tá bom? No Novo Testamento, então, 3 tipos de livros também. Históricos, epístolas paulinas e epístolas gerais. Paulo é tão importante que existe só um tipo literário, que seria a epístola paulina. Os livros históricos são os 5 primeiros livros de Mateus a Atos. Então, os Evangelhos e Atos. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos. E aí, as epístolas paulinas. São os 13 livros depois. 9 livros são para as igrejas. Romanos, a 2ª Tessalonicenses. E para indivíduos são as epístolas. Epístolas são cartas, tá? De 1ª Timóteo, são 4 livros. 1ª Timóteo a Filemón. Instrução de doutrina cristã e estilo de vida. Depois são as epístolas gerais, que são diferentes autores. São os próximos 9 livros, de Hebreus a Apocalipse. É instrução de doutrina cristã também e estilo de vida. E aí, o dever de casa para vocês hoje é memorizar os livros da Bíblia e as suas siglas. Então, vocês devem conhecer aquelas musiquinhas que a gente cantava na Escola Dominical. Você só colocar no Google, música dos livros da Bíblia. Que é Gênesis, eu dou a viticú, número 8, eu tenho o nome de Josué Jesus Ruth. Então, você vai pegar essa musiquinha, você vai memorizar, você vai fazer com que ela vire parte de quem você é. Então, toda vez que você precisar achar um livro, você canta essa musiquinha e você acha o livro na Bíblia. Tá? Esse, então, foi o nosso primeiro vídeo do Entendendo a Bíblia em 30 dias. E aí, eu vou pegar essa musiquinha.